Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que esse empaque novo no canal está chegando agora, seja muito bem-vindo Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, críticas e opiniões e está pegando fogo, pegando fogo aonde? Na casa de Noca, na plataforma Vamos falar aí de novo, né? Sobre, gente, está ventando, está ventando e eu não posso fazer nada, esse vídeo tem que sair Eu espero não atrapalhar aí no áudio do vídeo, mas vamos lá falar aí novamente sobre o meu colega de plataforma Que eu já disse aqui que eu gosto muito, o Cleberson, né? Eu falo é Cleberson e pronto, acabou e ele já sabe disso E até ele fica rindo do negócio, então pronto Gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quando a gente gosta, quando a gente gosta de alguém A gente não tem que dizer sim para tudo, porque quando a gente gosta, a gente vê algo errado, a gente vai lá e dá o puxão de orelha E foi isso que eu fiz, por quê? Porque eu gosto E aí tem gente na plataforma, tem pessoas na plataforma que fala o que muitos querem ouvir, né? Ou seja, foge dos princípios Se a pessoa é vendida, porque é vendida e biscoiteira Se a pessoa é vendida, vende os seus princípios, vende o pai, a mãe, os avós e tudo que ela puder vender Para ter visualização e din-din no caixa, o problema é dela, eu não sou dessas, tá certo? Eu não sou Eu estou aqui para falar de realidade e a realidade que eu estou vendo é outra Mas vamos lá falar do Cleberson Olha só Ontem ele fez um vídeo aí, né? Dizendo que foi lá na casa do seu Pedro Retirou as coisas miúdas, algumas coisas e levou para seu Pedro Achei legal Tá? Achei legal E eu estou com o meu colega de plataforma, o comentarista Eu estou com ele, tá? E com muitos aí do canal Veja bem O Cleberson foi lá, né? Pegou algumas coisas para levar para o seu Pedro Com certeza hoje ele vai soltar um outro vídeo, né? E depois eu vou falar sobre o vídeo que ele soltar hoje Creio eu que ele vai soltar hoje Se não hoje, amanhã Bom, aí ele disse o seguinte lá naquele vídeo Que vai esperar a família do seu Pedro vim Para terem uma conversa Para decidirem o que será feito Né? A respeito da casa do seu Pedro Gente, eu tenho uma dica para dar para o Cleberson E eu, nossa, eu gostaria muito que ele assistisse esse vídeo Vou marcar o arroba dele porque eu quero que ele assista esse vídeo Cleberson, meu querido coleguinha Já que o seu Pedro está lá naquele Aonde ele está Né? Que ele voltou para a casinha Meu filho, faça ali dois cômodos Simplesinho Para ele ter um pouquinho mais de conforto Né? Faça dois cômodos ali Com banheirinho E ele vai ter um pouquinho mais de... Simplesinho Coisinha básica Que ele vai ter um pouquinho mais de conforto naquele lugar Certo? Aonde ele vai ter as pessoas que ele já conhece próximo Tá? Eu falo isso porque, gente O meu pai, ele tem 85 anos O meu pai não sai da casa dele Nem mesmo para visitar os filhos Ele não vem me visitar Por quê? Porque eu moro longe Se fosse aquele negócio De vir aqui em casa Almoçar e voltar para a casa dele Para ele estava ótimo Ele vinha com todo o prazer do mundo Mas ele não vem para passar um dia ou dois dias comigo Por quê? Porque ele sai do local de conforto dele Né? Então, nesse ponto aí Eu até entendo o seu Pedro Porque está tirando ele do seu local de conforto Né? Que é onde ele conhece pessoas Aonde ele tem amizades Onde ele está conversando o tempo todo O vento está demais Porque eu nem sei se esse vídeo vai dar certo Porque é o vento que está tremendo a câmera Então De repente Fizesse ali Onde o seu Pedro está mesmo Dois comodos ali Confortáveis para ele Com banheirinho Levava as coisinhas dele Que ele ganhou Colocasse lá Pega essa casa Passa Porque família que precisa É o que não falta Pega essa casa E passa para outra pessoa Passa para frente E deixa o seu Pedro Viver a vidinha dele Vai lá Uma vez por semana Para ver como é que ele está Porque o Cleberson Está certinho Ele não pode viver a vida dele Em função do seu Pedro Não pode Não tem como ele viver em função do seu Pedro Né? Ele tem a vida dele Ele tem a família dele Ele tem o trabalho dele Ele tem as famílias Que ele ajuda Outras pessoas E não dá para ser assim Né? Então Vamos ser realistas Né? Vamos ser realistas aí E vamos Apoiar o Cleberson sim Mas apoiar o Cleberson Dentro da coerência Dentro da vida real Tem gente aí Romantizando certas coisas Só para ter o adicense No final do mês Gente Eu vou falar um negócio para vocês Se for para mim vir aqui Contar mentira Contar balela Coisas que fogem dos meus princípios Para agradar Me desculpem Me desculpem Eu não tenho meu canal para isso Tá? Então Vamos sim apoiar o Cleberson Vamos ajudar ele Naquilo que for preciso Necessário Né? Vamos tentar ajudar ele Aconselhar da melhor forma possível Ele faz um trabalho legal Ele faz O trabalho dele é honesto Né? É limpo Não é verdade? Agora Erros Todo mundo comete Ele é ser humano É igual a todo mundo De repente Ele Ele agiu aí Colocando a casa no nome dele Achando Que estaria fazendo uma boa coisa E não foi bem assim Não é? Então gente Olha Vamos Vamos pensar Vamos raciocinar Não é verdade? Ah Porque não interessa a família Lá se merece ou se não merece Leis Leis São feitas para serem cumpridas Para isso existem as leis Né? E a gente tem que andar dentro da lei Seja com inscritos ajudando Ou não Nós temos que andar dentro da lei Existem regras E nós não podemos fugir delas E tem gente aí Que vem romantizando as coisas Para ganhar visu E é onde eu falo Uma pessoa dessa Não gosta do Cleberson É coisíssima nenhuma Porque para ela ganhar visu Está ali Romantizando uma situação Que não é para ser romantizada Tá? E quem vai sofrer com isso Quem vai colher os frutos É o próprio Cleberson Então meu povo Minha pova Vamos parar e vamos pensar Em inscritos do Cleberson Vejam as leis Como funcionam Para depois você opinar Não vá falando besteira Sem saber Porque se eu venho aqui E falei o que eu falei É porque eu sei O que eu estou falando Né? E a outra pessoa lá Que está romantizando Também sabe Ela também sabe Né? Porque quando aconteceu lá Com o Com o Chico Coeb Ela viu Ela participou Ela estava lá Falaram em processar ela Aí quando surgiu A fala do processo Ela Ó Cadê que ela ficou? Ela não ficou Então gente Esse negócio de gente ficar aí Ai Por que isso? Porque só Falando coisa boa Não é gostar não Porque quem gosta Dá puxão de orelha E eu gosto muito do Cleberson Ele começou o canal dele Junto comigo Eu comecei meu canal Ele começou o dele Ele vinha Nas minhas lives Tá? Nós dois brincavamos E eu sempre falava pra ele Cleberson O dia que eu tiver Que puxar a sua orelha Eu vou puxar Por quê? Porque isso É gostar E é isso que eu fiz E é isso que eu vou Continuar fazendo Tá? Se for preciso Sim Vou puxar a orelha Do Cleberson Mas se for necessário Também vou elogiar Porque não é só Dar cacetada não E também não é só Elogiar não Tá? É isso aí meu povo É Ele tá certinho Naquilo que ele tá fazendo Tá certinho ali Em esperar a família Né? Do seu Pedro Vim Que Vim parece que é agora Em setembro Pra eles resolverem A situação aí Do seu Pedro E da casa E de tudo mais Né? Mas Na minha opinião Foi só uma sugestão Se caso ele fizer aí Dois cômodos Vim pro seu Pedro Lá onde ele tá Não precisa investir muito Só sabe assim Pra ele ter um pouquinho Mais de conforto E levar a vidinha dele Do jeito que ele quer levar Tá ótimo Pra quem nunca teve nada Não é verdade? Então É isso aí Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo